Hoje o papo é sério, porque hoje a gente vai falar sobre o maior obstáculo, mas o maior obstáculo de nós, boleiras, é que nós, boleiras, enfrentamos o que pode, sim, impedir, nos impedir de nos tornarmos boleiras de sucesso, pode nos impedir de começar o nosso negócio e a gente continuar infeliz no trabalho, ou então longe dos filhos, ou perder tempo da nossa vida, e tempo é uma coisa muito preciosa. E, Fernanda, vai logo para a receita, não vou não, tá? Não vou não. Eu sempre falo para vocês que receita vocês têm na internet, quem que estiver aqui só por causa de receita pode ir para outro canal, que deve ter um monte, ok? Por quê? Porque eu quero a transformação de vocês. Então, sempre antes das receitas, eu trago aqui um assunto muito relevante, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de vocês, entendeu? Existem várias fases da vida da gente como boleira e o medo, a insegurança sempre está ali, né? Por que que eu falo com vocês que o maior inimigo de vocês, que o maior obstáculo está aí dentro da casa de vocês? Porque está dentro de vocês mesmas, ou mesmo. É, gente. Tá bom? E esse é um obstáculo, esse é um inimigo que pode impedir, impedir de você começar o seu negócio de bolos caseiros, ou pode impedir de você se tornar uma boleira de sucesso. O que que eu quero falar para vocês? Que é super normal vocês ficarem com medo, ou vocês ficarem inseguras, né? Para começar a fazer e vender os seus bolos. Por quê? Porque, gente, isso significa uma mudança, ou seja, é você sair da sua zona de conforto, né? Para fazer outra coisa, sua zona de conforto que está tão quentinha, né? E cada pessoa reage de uma forma diferente a esse tipo de situação, certo? Então, é normal ficar com medo? É normal ficar insegura? Super! Ainda bem que você sente, tá? Mas é o seguinte, ó, eu costumo dizer que o medo e a insegurança tem seu lado bom e seu lado ruim, certo? Qual que é o lado bom, Fernanda? O que que é sentir medo do lado bom? Bom, vai ser bom se a pessoa tiver medo, mas ela agir da seguinte forma. Olha só, uma pessoa com medo fica mais atenta, mais atenta, certo? Medo, a gente fica mais atento, prestando atenção nas coisas que estão acontecendo, certo? Mais atenta. Busca conhecimento. Puts, eu queria empreender com bolo caseiro, mas não sei nem por onde começar. Não sei que ingrediente, que equipamento, não sei como que a gente começa a vender, como que a gente começa a fazer, qual que é melhor fazer. Então, o que? Busca conhecimento, se planeja, ou seja, né? Pra calcular o que vai ter que investir, qual vai ser o custo e pra isso a gente precisa estudar, né? Faz pesquisa de mercado, fica atenta ali na sua concorrência, faz e refaz as receitas que ela quer trabalhar, né? Não é só fazer uma vez e sair vendendo. Traça estratégias pra depois entrar em batalha. Uma pessoa com medo e agir de forma positiva é essa, porque o medo é natural, gente. A insegurança é natural, a gente nunca vai estar pronta, entendeu? Mas, o medo pode ter também o seu lado ruim, né? Fernanda, mas qual que é o lado ruim? Se a pessoa fica paralisada, bem. Se você desiste de começar por causa do medo, né? Puts, tô com tanto medo aqui. Ah, não, não vou mexer com isso, não. Desisti. Ou se você até investe em conhecimento, aprende a fazer bolo bom, mas não consegue começar a divulgar e vender seus bolos, né? E esse é, sem dúvida, sim, o medo, o maior obstáculo que pode impedir você de se tornar uma boleira de sucesso. Tem muita gente que eu conheço que compra 30 cursos e não sai do lugar. Por quê? Por causa do medo, porque ela deixa esse medo tomar conta. Tá certo? Beleza, Fernanda. Então, agora que a gente já sabe dos problemas, dos medos, do inimigo, o que a gente faz numa situação dessa? É claro que eu vou falar pra vocês, né, gente? Vou dar dicas aqui, ó. Isso que eu vou falar aqui agora foram dicas, tá? São dicas que eu, no meu dia a dia, como boleira, apliquei e deu super certo, tá? Primeiro, o que eu vou fazer para superar o meu medo e minha insegurança? Primeiro, começar menor do que você acha que é capaz. Nossa, Fernanda, mas como assim? Gente, invista no que é importante, entendeu? O que é o mais importante? Eu não tô nem falando isso aqui, não, gente. Porque eu tenho curso pra vender. Saiba investir nas coisas certas. Você não vai sair comprando um monte de equipamento, um monte de forma, um monte de ingrediente, um monte de embalagem, sem saber o processo do empreendimento de bolo caseiro, entendeu? Sem ter conhecimento. Então, o que é mais importante? A gente investir em conhecimento e se planejar, entendeu? E fazer o quê? Começa com o que você tem, beleza? Não queira vender 30 bolos em um dia. Não é porque você tá vendo minhas boleiras de sucesso vir aqui, bater papo com a gente, que você acha, você olha, putz, eu quero, eu quero, um dia eu quero estar lá conversando com a Fernanda. Ou então, não, eu quero começar, eu quero fazer esse tanto de bolo. Gente, não queira vender 30 bolos em um dia, se você ainda não tem experiência, né? Não crie expectativas muito altas pra você não se frustrar, tá bom? É melhor, muito melhor você vender pouco com qualidade do que vender muito sem qualidade e sem segurança, que é o pior. Porque você estar insegura com o seu produto, meu Deus, não tem nada pior aqui, não tem... Ó, tira a paz da gente, tá? Segundo, testar as receitas e refazer. Prove, aprove, teste novamente. A excelência vem com a frequência, tá certo? E tem outras coisas mais que é preciso serem feitas, né? Que não dá pra enumerar tudo aqui agora. Ó, então, comece com poucas opções de bolos. Você não precisa começar com 15, 20 no seu cardápio, tá certo? E outra coisa, gente, pra finalizar essa questão de medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo, tá? Porque é o seguinte, a gente não está pronta, entendeu? E se a gente ficar esperando o momento de estar pronta, é claro que existe um processo, tá bom? Existe um processo. Não estou falando que vocês começaram na doida aí, não, amanhã eu vou vender bolo e pronto, acabou. Não é isso. Existe um processo onde você se planeja, onde você se capacita, né? E o medo vai continuar o mesmo. Quando vocês iniciarem esse processo, vocês vão ver, entendeu? Até o momento de você oferecer seus produtos, o medo vai estar aí. Só que você tem que deixar o lado bom agir, né? Do medo, tá certo? Você não pode deixar o medo ruim prevalecer. Por quê? Porque tudo que a gente foca, expande. Se você está com medo, acha que não vai dar certo, medo de não dar certo, medo de não vender, isso vai tomar conta de você, tá? Foque nos objetivos, no que você precisa fazer pra alcançar esses objetivos. Até parece clichê, né, gente? Mas é a pura verdade, tá? Então, em vez de ficar olhando venda de colega, venda de boleira, o que você tem que fazer? Olhar pra sua evolução, pra evolução que você teve, tá bom? Por quê? Porque os seus resultados dependem das suas ações, tá? Se você quer mudança, você precisa mudar, né? E outra coisa, tem medo de vender, tem vergonha de vender. Gente, vender eu acho que é o calo de todo mundo, né? Pelo menos o meu era. O meu maior medo era não conseguir vender. Por quê? Porque eu nunca soube vender nada, eu nunca nem soube cobrar pessoas. Tá certo? Mas qual que é a grande sacada? É que medo e vergonha não pagam conta, né? E eu, ó, precisava faturar. E pode ter certeza, isso eu garanto pra vocês, se vocês começarem tudo direitinho, a sensação que vocês vão ter lá na frente será a seguinte. Por que que eu não comecei antes? Entendeu? Porque, ó, gente, isso é fato, tá? Isso eu carrego comigo e eu vou falar sempre. Toda oportunidade que eu tiver, eu vou falar pra vocês. Quando você deixa de fazer algo, outras pessoas estão fazendo. Então, gente, bora pra frente e não vamos deixar o medo tomar conta. Recebi muitas mensagens de alunas minhas que falaram, Fer, cara, quando eu assisti uma aula que você estava falando sobre isso, foi ali que eu resolvi a dar o meu primeiro passo. Foi ali que tudo começou. Então, gente, sem medo, né? Ou então tá com medo, vai com medo mesmo. Mas bora pra receita, então. Conforme prometido. Veja bem, hoje nós vamos fazer uma canjica com caramelo e amendoim. O que que nós vamos precisar aqui? Eu usei aqui, gente, a canjica branca. Vocês podem usar a canjica da marca que vocês quiserem e a amarela também, se vocês quiserem. Tá? Eu tô fazendo com a branca, eu sempre uso a branca. Então, eu tenho aqui 500 gramas de canjica branca. Ok? Tenho aqui... Cadê? Vou usar 2 litros. É claro, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse processo da canjica é um processo meio demoradinho. Por quê? Porque eu coloco essa canjica de molho de um dia pro outro. Então, aqui, eu vou passar pra vocês os ingredientes de uma receita inteira que rende demais. Vai render aí uns 4, quer ver? Uns 4,5 kg de canjica. Ou 5 kg, dependendo se você gostar dela mais ralinha. Essa receita que eu vou passar pra você. Então, você imagina, uma panela de pressão tem 4,5 litros, geralmente, né? A gente precisa de uma panela muito maior. E aí, aqui, nesse momento, você vai estranhar, né? Nossa, Fernanda, mas 300 gramas de açúcar já vou passar pra vocês, só tô explicando antes, tá? 300 gramas de açúcar tem só isso aí no seu potinho? Não. Eu vou passar a receita pra vocês inteira e aqui eu tô executando meia receita. Porque se eu fosse trazer aqui a panela que eu uso pra fazer essa canjica, eu ia ficar com a panela aqui. Vocês não iam nem conseguir me ver. Por quê? Porque tem que ser uma panela grande, entendeu? E eu sou baixinha aqui, tá? Então, vamos lá. 500 gramas de canjica branca, tá? Tenho aqui, ah, 2 litros de água, eu não tenho aqui, mas você vai anotar aí. 2 litros de água pra colocar essa canjica aqui de molho e cozinhar, tá bom? Você pode fazer o seguinte, colocar a canjica de molho no dia anterior e depois acrescentar 2 litros de água pra cozinhar essa canjica na panela de pressão, tá? 2 litros de leite, opa, eu tenho aqui, gente, não olhem a marca, tá? 2 litros de leite, 2 litros de leite, ok? Vou deixar aqui atrás pra não ficar aqui trabalhando. Tenho 300 gramas de açúcar Esse açúcar você pode fazer o caramelo ou não Se você quiser uma canjica branca, você deixa ele sem caramelizar Tá bom? Tenho leite condensado Você vai usar uma caixa de leite condensado Uma caixa de creme de leite E eu tenho 300 gramas de amendoim torrado E aqui eu triturei no liquidificador Gente, ai Fernanda, mas fica tão gostoso com leite de coco Se você quiser você pode colocar leite de coco também Eu, ai fica gostoso com coco Ai, tem gente que gosta Eu prefiro assim, só com amendoim E você pode fazer tanto a canjica branca Quanto a canjica caramelizada Canjica de caramelo Veja bem, que nada mais é que o açúcar queimado Vocês notaram a canjica de caramelo Como ficou chique, né? Mas enfim, vamos lá Você vai pegar um pacotinho de canjica E vai cobrir com água aí no dia anterior Tá? No dia seguinte, anterior à noite, gente Umas seis horas aí de molho eu gosto de deixar Tá? No dia seguinte Você vai cozinhar essa canjica Com dois litros de água Escorre aquela água Cuidado pra não secar essa água aí na panela de pressão Você cozinha durante uns 20 minutos Tá? 20 minutos a canjica vai ficar inteirinha E não vai ficar molenga Se você gosta dela mais molinha Você deixa 30, deixa 25 minutos Na pressão Tá certo? Ok? Feito isso Cozinhou a canjica Vocês vão tirar a canjica dessa panela de pressão Ou pode fazer lá dentro mesmo Se ela for grande Tá? Porque aqui, ó Eu tenho meia receita Vocês vão ver o tanto que vai dar E ela geralmente Ela fica um caldinho Tá? Você não vai escorrer essa canjica Você vai usar Tudo que tá lá dentro Não escorre essa água Ela tá durinha aqui Porque eu cozinhei ela hoje de manhã Tá bom? Então ela deu uma endurecidinha no caldinho Por quê? Porque isso aqui que é o amido, gente Isso aqui que vai dar a cremosidade aí da sua canjica Tá? Fernanda, ok Então como que vai ser o processo? O que que eu gosto de fazer? Quando eu tenho duas bocas de fogão lá na minha casa Eu coloco o leite na canjica E já vou derretendo lá Caramelizando o açúcar E jogo lá dentro E tá tudo ligado Certo? Aqui nós temos somente Uma boca de fogão E quase que não rola Hoje a nossa receita aqui Porque eu não tinha achado O gás para esse fogão Tá? Então vamos lá Vou acender aqui Ó Eu coloquei Aqui Só para dar uma esquentadinha Mas eu vou Derreter primeiro Tá? Eu vou derreter primeiro O açúcar Antes de ferver essa canjica Já que eu estou aqui Com uma boca só A forma de eu derreter esse açúcar aqui É bacana você fazer Em tudo que você for fazer caramelizado Você fazer dessa forma aqui Tá? Liguei o fogo E eu não vou mexer esse açúcar Tá? Pra quê? Pra ele dar menos É... Pra ele empelotar menos Por que que eu resolvi ensinar Essa canjica aqui pra vocês? Porque cara Todo mundo ama A minha canjica Sabia? O meu primo Glazer Ele queria que eu fizesse canjica pra ele Final de semana E ele nem me falou Aí sabe quantos pacotinhos de canjica ele comprou? Três Agora você imagina Gente Gente O tamanho da panela Que eu ia ter que usar Pra fazer três pacotinhos de canjica Sendo que um pacotinho de canjica Rende Uma panela de cinco quilos Gente Já imaginou um trem desse? Então eu estou só caramelizando o açúcar Eu estou fazendo isso aqui agora Porque eu só tenho uma boca de fogão Senão eu já ia estar fervendo aqui a minha canjica E ia estar É... Como fala, gente? Caramelizando o açúcar, tá? Tranquilamente, ó Ó E outra coisa muito importante, gente O açúcar é a gosto, tá? Eu falei pra vocês aqui uma quantidade Mas fica a critério de vocês Vocês vão experimentar Ó Vocês estão vendo? Quase sem pedrinha Se eu tivesse misturando aqui com a colher Com certeza já teria ficado mais pedrinhas, tá? Muito cuidado nessa hora Ó Eu estou colocando aqui Cuidado, gente Porque ele ferve Ó Entendeu? Muito cuidado Isso é muito quente Estou colocando aqui na nossa canjica Esse caramelo vai cristalizar Vai ficar duro pra depois amolecer Tá bom? Ó Como vocês podem ver E o que que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar o leite E os outros ingredientes Vou mostrar pra vocês Lembrando que o açúcar Quando ele... A canjica Quando ela esfria A impressão que a gente tem É que... Perde um pouco o açúcar, gente Fica meio sem doce, sabe? E aí por isso que eu sempre faço um pouquinho mais doce Mas como eu falei Açúcar e sal é a gosto Tá? Eu passei aqui a medida pra vocês De 300 gramas Mas fica a gosto de vocês aí Tá certo? Eu uso 300 gramas E eu já caramelizo tudo Então aqui eu já vou só esperar derreter Nossa, Fernanda Por que tanto leite? Porque eu gosto de fazer a canjica com bastante leite Pra depois a gente reduzir esse leite, né? No caso, ficar fervendo Até chegar no ponto que nós queremos Lembrando que... Ah, eu gosto de canjica mais durinha Mais grossinha, né? Quando você vê ela aqui na panela Ela tá bem fluida, bem líquida Mas quando ela esfria Ela fica grossinha Então sempre tire com um ponto a menos Sabe? Num ponto a menos A sua canjica do fogo, tá? Ah, tá um pouquinho fluida Pode tirar que depois vai ficar bom Ok? Não tem tempo de cozimento Porque isso aqui depende, né? Esse processo aqui depende do seu fogo Do seu fogão E assim Não deixe no fogo muito alto, não Você pode deixar Depois que ele ferver Que você colocar os ingredientes aqui Você pode abaixar o fogo, né? E sempre ir mexendo Você não precisa ficar na beira da panela Mas você sempre tem que mexer pra quê? Pra não grudar no fundo, né? Porque conforme ela vai apurando Ela vai engrossando Né, gente? A gente gosta tanto disso aqui Que hoje o meu marido já falou Vai ser o meu jantar a canjica Vai vendo Vai ser meu café da tarde e meu jantar Veja bem Agora que o açúcar Ele não está todo derretidinho ainda E conforme for fervendo a canjica A canjica vai ficar mais moreninha Só cuidado nesse processo de você caramelizar Pra não deixar queimar Pra não deixar queimar Porque senão vai ficar amargo Tá bom? Ok? Ó, aqui já está começando a ferver É claro, gente Que é um processo mais demorado Que é muita canjica É muito doce Porque o processo de você cozinhar na panela de pressão E o processo de você fazer isso aqui Ó, de colocar a quantidade de leite que eu uso E deixar ele reduzir Demora, né? Então É claro que eu vou finalizar esse processo aqui antes E vou mostrar Uma que eu já tenho pronta aqui Tá? Mas eu quero esperar aqui Quase começar a ferver Pra mostrar pra vocês Bom, veja bem O grossa canjica Né? Eu vou usar aqui O leite condensado Que ele vai dar o sabor Quando tiver quase fervendo Eu coloco ele Tá? O creme de leite Eu gosto de colocar só depois Pra finalizar mesmo Fervendo ainda Mas eu coloco só depois Eu não sei Eu tenho a impressão Que fica mais gostosa a canjica Tá? Ih, gente O amendoim Eu aconselho que vocês coloquem Um pouquinho antes de ferver Por quê? Pra ele não ficar todo grudadinho Ó Como ele tá triturado Né? Cês tão vendo, né? Que eu tô colocando de pouquinho em pouquinho E tô misturando Tá? Como ele já tá triturado Há um certo tempo Eu não quero que ele fique tipo uma Uma massinha Entendeu? E ele sim Vai engrossar a sua canjica E vai dar o sabor Tá? Ai, Fernanda Eu não gosto de amendoim Não uso amendoim Mas eu gosto muito de amendoim Tá? Então eu vou colocar aqui Vou misturar Tá, ó Pra não juntar Pelotinha de amendoim Tá tudo trituradinho E eu gosto de triturar Não pra ficar uma farinha E nem pra ficar uns pedações Eu gosto de deixar uns pedacinhos menores Ok? Tá? E como eu estou fazendo meia receita Eu coloquei um litro Deixa eu começar a ferver Que vocês vão ver Como vai engrossar isso aqui E lembrando Que o açúcar É o seu gosto Tá certo? Vale a pena aí vocês experimentarem Tem gente que gosta de colocar canela Tem gente que gosta de colocar coco Tem gente que gosta de colocar leite de coco Isso tudo depende do gosto da pessoa E depende também se ela está disposta a pagar Porque é bem mais caro, né? Leite de coco Tá? Eu gosto assim mesmo E ó Nesse processo aqui É muito importante você ficar misturando Por quê? Porque é leite, gente É perigoso derramar Olha como é que já está engrossando, ó E o legal É isso aqui, ó Que o quê? Você tem bastante leite Tá bem ralinho Mas isso aqui vai reduzir E é onde vai ficar cremosinho Entendeu? E vocês viram Eu nem uso muito creme de leite Eu não uso muito leite condensado E se vocês quiserem Pode até fazer sem Se vocês não gostarem Tá? Vou repetir a receita Enquanto a gente chega mais um pouquinho No ponto aqui, tá? 500 gramas de canjica branca Ou amarela Que você quiser ali Você vai cobrir ela com água De um dia pro outro Tá? Num recipiente No dia seguinte Você vai cozinhar ela Com 2 litros de água Escorre essa água Que ficou aí É... Hidratando a canjica, né? Que deixou ela de molho E aí você coloca 2 litros de água E cozinha na pressão Por aproximadamente 20 minutos 25 minutos Tá? Tirou Acabou Cozinhou Abra a panela Despeja pra uma panela maior Tá? Se a sua panela de pressão Não for grandona Ou não Lembrando que isso aqui É só meia receita Que eu tô fazendo E você vai acrescentar O leite Que serão... Vai usar 2 litros de leite Primeiro você coloca 1 litro de leite E vai esquentando esse leite Lá junto com a canjica No fogo E aí... 2 litros, tá? Primeiro você coloca 1 E aí depois Você vai pegar 300 gramas de açúcar E vai caramelizar Em outra panela Lá no seu fogão Enquanto isso aqui Tá esquentando Tá? Caramelizou Você vai colocar Dentro da panela E aí Vai começar a ferver Né? Dissolver Aquele açúcar Que tá caramelizado Aquela bala Que fica de açúcar E aí você vai colocar O outro litro de leite Tá? Pra começar a ferver Tudo junto Começou a esquentar Né? Começou a querer ferver Coloca o leite condensado Acrescenta aí O amendoim aos poucos E depois você vai mexendo Ó Do jeito que tá aqui Se eu parar de mexer Ele já não vai mais subir Entendeu? Porque já misturou com o amido Tem bastante leite Mas não vai subir Já tá um caldinho Bem grossinho Ó Como vocês podem ver Ok? Mas aí O que que você faz? Abaixa o fogo Tá? Tem que baixar o fogo Pra ela continuar A reduzir A cozinhar E a canjica Pegar o sabor E Né? Ficar bem gostosa Quando você tiver Quase nos finalmentes Você vai colocar aqui Uma caixinha De creme de leite Ai Qual creme de leite? O que você tiver aí Gente Não tem segredo não Tá? Claro que a gente gosta De usar creme de leite De qualidade Leite condensado De qualidade Tudo de qualidade E aí você coloca aqui E vai terminar De cozinhar A sua canjica Tá? Eu gosto De colocar O creme de leite Sempre no final Tá bom? E é esse O processo aqui Da canjica Beleza? Agora eu vou deixar Isso aqui No cantinho Como eu já falei Essa canjica Ela dá pra você Consumir aí Na sua casa Ou dá pra você Vender Tranquilamente Gente Tranquilamente Ó Direto eu compro Canjica No pote Aqui Eu tenho Esse aqui também É pra venda Tá gente? Uma porção menor 800 gramas Esse aqui 800 gramas Esse maior Esse médio aqui 400 gramas Esse aqui 250 gramas Gente Esse daqui É aquele potinho Que eu uso Pra misamplar De 250 ml Tá? E esse aqui Gente Olha que bonitinho Deixa eu colocar Aqui no caderno Esse aqui De 150 gramas Ó Olha que bacana Pra você vender Ou porção individual Ou pra você É Colocar numa mesa Nessas festas Que tem Pra gente decorar A mesa E tal Tá bom? Olha que lindeza Que bonitinho Ó Com a tagzinha Ó gente Essa daqui É a textura Tá? Da canjica Ó E eu gosto Dela assim mesmo Eu gosto Dela até mais Mais líquida Como precificar? Essa canjica Aqui Uma receita inteira Ela vai render De 4,5 kg A 5 kg Depende da quantidade De como você Quer que ela fique Entendeu? Se você gosta Que ela fique Mais fluida Ela vai render mais Se você gosta Que ela fique Menos fluida Tipo essa daqui Vai render aí 4,5 kg De canjica Tá? Então 4,5 kg Quer ver? Olha como que você faz Pra precificar Soma todos Todos os ingredientes Que você gastou Só os ingredientes Tá? Todos os ingredientes Que você gastou O peso dela Vamos colocar aí 4,5 kg Né? Então 4.500 gramas Certo? 4.500 gramas Dividido por 150 gramas Gente, isso aqui É uma ótima porção Tá? Pra sobremesa Dividido por 130 gramas Vai dar Gente 34 potinhos Disso aqui Ó Você imagina 34 potinhos Disso aqui Tá? Então o que você vai fazer? Vai lá pra nossa tabela Gente Vai lá pra nossa fórmula Preço total Quanto que deu Pra você Quanto que você gastou Pra fazer essa canjica Só de ingrediente X reais Quanto que 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 Tem no potinho 130 Né? Pra saber quanto que dá Cada potinho 130 Né? Então você multiplica Por 130 E divide Pelo peso total Que é o quê? 4.500 gramas Né? Então você vai chegar lá No custo De um potinho Desse Vai acrescentar Os 20% Sobre esse valor Né? Custo mais 20% Acrescentar A sua mão de obra Que é 100% O seu lucro Que é 100% E o precinho E o precinho Da sua embalagem Tá? Isso se você for É... Precificar O potinho Agora se você quiser Precificar A... A receita inteira É o mesmo processo É só você colocar Todos os ingredientes Acrescentar 20% Lucro Mão de obra E ver quanto que deu A receitona toda Vou pegar a panela Né? Aí você chega E no valor Final do seu canjica Hoje o nosso tema aqui Foi o medo E a insegurança Né? E que eu acho sim Que é o pior inimigo Do ser humano Né? Nem só das boleiras Não E antes de começar A fazer bolo Eu tive muitos Muitos Medos Né? Mas o meu objetivo Era o que? Ficar em casa Era trabalhar em casa E acompanhar o crescimento Dos meus filhos Né? Então isso O meu objetivo Foi muito maior Que os meus medos Né? Eu tive medo De não conseguir vender Eu tive medo Das pessoas não gostarem Dos meus bolos Eu tive medo Do que as pessoas Iam falar Porque Eu era advogada Né? E eu ia ter que Largar minha profissão Tava largando Minha profissão Estudei tanto tempo Já trabalhei Era chamada De doutora E de repente Vender bolo De dez reais Em casa Né? Então eu tive Muitos medos Mas o meu maior medo Foi sim De vender De não conseguir vender E faturar O que eu precisava Porque pra eu ficar Em casa Com os meus filhos Eu tinha que Faturar Eu comecei E hoje Eu tô aqui Contando essa história Pra vocês Do jeito que vocês Estão vendo Porque quando a gente Tem noção Quando a gente Identifica Os nossos medos E os nossos problemas Fica mais fácil Da gente combater Entendeu? Da gente superar Tchau Tchau